Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no drone da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, emergência! Gente, a coisa não está muito boa para esse youtuber não. Não está muito boa. Um filho doente, todos ficaram doentinhos. Inclusive, corre-se o risco até da recém-nascida também pegar. Afinal de contas, quando é virose ou algo relacionado a um vírus, pode-se sim todos ficarem na mesma condição. Mas o que eu reparo bastante é que essas crianças, filhos dessa youtuber, estão sempre muito doentinhas. E as doenças são assim, vamos dizer, pegas de surpresa. Não tem muito aí um antecedente, né? Mas estão sempre passando pelas mesmas situações. O que será que pode estar acontecendo, gente? Bom, segundo ela, e ela sempre diz a mesma coisa, é que precisa benzer toda a família. Precisa chamar um padre, é, gente? Para poder fazer ali a unção nas crianças, deixar, quem sabe, ali uma benção especial. Porque o que acontece é que a coisa não está muito boa. E sempre quando os filhos ficam doentes, ela diz a mesma coisa. Que precisa benzer a casa e também os filhos. Bom, ela diz isso porque ela com certeza tem rixa na família, até no meio aí de amigos, né? Ela sempre deixando uma indireta aqui e ali. Estamos falando de Jennifer Souza, é, gente. Aquela, né? Bem novinha, que tem três filhos. A última gestação, ela pensou até em interromper, né? Mas, pelo que me consta, está levando ali, né? Tudo na medida do possível, né? A filha nasceu, tem aí, acho que um ou dois meses, é bem novinha, né? E a filha mais velha estava com 40 graus de febre ontem, gente. E o filho também já está com os mesmos sintomas. Segundo ela, os filhos ficaram assim, de repente, estavam todos muito bem. E, de repente, começaram aí com esse mal-estar, né? Mas, o que me chama a atenção é que sempre a Jennifer fala a mesma coisa, gente. Que é olho gordo. Será mesmo? Será que é olho grande, inveja, todas essas coisas? Ou será que está faltando um pouco mais de cuidado ali com os filhos? Bom, não sabemos, né? Mas, é claro que desejamos melhora para os babies. Afinal de contas, são crianças e ninguém merece ver aí, né? Crianças passando por nenhuma dificuldade. Mas, eu quero saber a opinião de vocês. É olho grande? É o que tem que acontecer mesmo? É normal? Crianças ficam doentes? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o like e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau!